Oi gente, tudo bem com vocês? E aí pessoal, tudo bem? A receita de hoje é uma batata de travessa. Gente, vocês são doidos por batata? Aqui em casa eu sou. Você é casu doido da batata também? Eu gosto também. Gente, pra mim batata de qualquer jeito é maravilhosa. Batata frita, batata cozida, batata assada de todo jeito. E essa de forno que nós vamos fazer hoje é daquele jeito que vocês amam, sabe? Bem fácil de fazer e bem maravilhosa, bem gostosa. Então vamos lá, vamos começar porque tá demais. E pra começar eu tenho uma panela aqui com água levantando fervura. É uma panela grande. Eu vou temperar essa água com uma colher de sopa de sal, uma pitada de páprica picante e páprica defumada. Aí eu vou adicionar cinco batatas tamanho médio, cortadas assim em cubinhos, não muito grandes. Então vou colocar aqui, vou adicionar aqui pra cozinhar. Enquanto a gente espera a batata cozinhar, vamos fazer a carne moída agora. Aqui na panela, liga o fogo e acrescenta aproximadamente uma colher de sopa de óleo. Aí já vem com uma cebola picada e metade de um pimentão verde picado também. Cada vez eu vou aumentando mais o pimentão. Dessa vez eu vou fazer mais carne. Mas pimentão, gente, é aquele negócio, né? Quem gosta, gosta. Quem não gosta, não gosta. Vocês veem que... É, aqui a gente usa sempre. Às vezes o pessoal reclama que pimentão não é tão digestivo. Eu também acho que não é, mas quando ele é refogado assim, ele vai fritinho com a cebola, não me causa problema. Espera dourar. A cebola já deu uma leve murchadinha, eu vou acrescentar o alho. Cinco dentes de alho amassado. Como eu amassei o alho antes, ele tá com um pouco de óleo aqui, então eu vou pegar só ele. E esses cinco dentes de alho estavam grandes. Se quiser, pode até colocar mais se o alho estiver pequeno. Aqui a gente vai refogar bastante carne moída. E eu gosto. Eu gosto de alho, cebola, pimentão. Tem gente que só um pouquinho tá bom. Minha mãe é assim, ela gosta, mas não tanto. Tudo já bem douradinho acrescenta um quilo de carne moída. Tô usando patinho. Aí é só esperar a carne refogar e ficar bem sequinha pra gente vir com os temperos secos. Eu já contei pra vocês que eu não coloco sal e nem tempero seco quando a carne ainda tá crua, porque ela forma aqueles turrões, sabe? Quando a carne moída gruda e não solta, a gente tem que ficar amassando pra ela soltar. Assim não precisa. Vai refogando a carne e cuidando da batata, não esquece dela. A carne já refogou soltinha e enquanto vai terminando de secar toda a água, vou colocar os temperos. Vem com sal a gosto, páprica picante. Aqui eu só tenho um restinho de páprica defumada. Vou colocar tudo. Pra dar uma cor, eu vou colocar colorau, uma colher de sobremesa. Adiciona dois tomates picados, sem pele e sem semente. Vou deixar o tomate dar uma leve refogada com a carne. Eu não quero perder toda a textura dele. Mas pra ele dar uma leve derretida só. Pra ir terminando, eu vou colocar dez folhinhas de manjericão, porque tem aqui em casa e eu acho o sabor do manjericão maravilhoso. Cebolinha fresca, um punhado. Salsinha, a minha tá congelada. E eu vou colocar até um pouquinho de alecrim, porque tem... O alecrim tem um cheirinho bem fortinho. Vou colocar um pouquinho assim, ó. Depois se eu achar que precisa, eu coloco um pouquinho mais. Olha que carne no capricho. Prontinho, é só desligar o fogo. Ai, queimei a boca. A batata cozinhou, tá bem macia. E eu vou colocar ela, vou misturar junto com a carne. Quase toda a batata. Vou deixar um pouquinho pra trás. Aí vocês já vão ver por ti. Mistura bem. Agora aqui no jarro do liquidificador, vem com uma caixinha de creme de leite. Aquela batata que a gente reservou. Um copo de requeijão. Vou temperar com uma pontinha de noz moscada. E por último, 100 ml de leite. Vou colocar esses ingredientes pra liquidificar. E se precisar, eu coloco sal. Porque eu já cozinhei a batata com sal, requeijão tem sal. Então eu imagino que não vai precisar. Mas depois a gente acerta. Faltou um pouquinho de sal, vou acertar. Vou transferir a carne com batatas pra travessa. Que delícia. Vou adicionar o creme branco por cima. Agora dá uma mexidinha assim pra entrar. Bastante mussarela ralada por cima. Você vai precisar de aproximadamente 150, 200 gramas pra esse tamanho de travessa. Qual que é o tamanho dessa travessa? Você lembra, Cazu? Essa é 30 por 19. 30 por 19. Só levar ao forno. Bora? E enquanto a gente espera o nosso almoço ficar pronto. Chegou o momento em que você participa do nosso vídeo. Curte aqui, vai. Deixa seu like. Nem te peço nada. Só pra você curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Gente, ops! Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ativa o sininho. Porque assim você vai ser notificado quando a gente colocar vídeo novo. Mas de qualquer forma, dá um pulo aqui no nosso canal. Vê se não tem vídeo novo aí, nosso, né? Porque às vezes acontece de não entregar, viu? Então dá uma conferida. É isso, né, Cazu? Nosso recado. Isso aí. A nossa batata de forno cremosa, deliciosa, muito cheirosa, saiu do forno. Olha só isso. Gente! Vou colocar dois raminhos de alecrim pra enfeitar. Bonito? Bonito, hein? Eita, nois! Bora tirar um pedaço, tô com tudo pronto. Prato, colher, garfo, tudo que eu preciso. Vamos? Vamos! Eita lasqueira! Que delícia! Que cremoso! Azul, sua vez! Essa batata fica muito especial. Junto com a carne moída, esse creme de batata que a gente colocou por cima, tá tudo muito gostoso. Isso tudo junto ficou maravilhoso, é uma receita que rende bastante, super saborosa. Tenho certeza que se você fizer, você vai gostar muito e vai repetir aí várias vezes fazer esse prato. E eu espero demais, muito mesmo, que você tenha gostado da nossa receita de hoje. Então, você já sabe, gostou? Curte, compartilha, se inscreva no nosso canal e volta aqui no nosso próximo vídeo, porque eu vou estar esperando você. Beijo grande, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho